Vira, despagadinho o lobo vira Andou a me conosce em mimês Que é bem bom assunto que vou entender Me também é que ia ser corobês Pensei em mim tacar no mostro dede Entrou de enviar contas em mimês Entrou mané a bota em mim relê Al final vou tingua por mimês Promebo a vida de ente Piva para não entrar atrás Nem mim não deixou o aló Pobre o coração da stop Se não é inscrito no teu flop Qual quebrou a pô trai trota Manhã é imenso tal com o score Eu vou para o YouTube, qual quebrou a avi Manhã é imenso tal com o score Veste nível durmi de let-off Vou o chiqui, pero se arco Esse é um grupo no ferrado, se arco Tá aqui a avi, cabaleta